Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso pijama americano. Essa peça aqui, gente. Essa peça aqui a gente vai fazer. É uma peça maravilhosa, uma peça show de bola. E ela veste muito bem, ela veste super bem. Os pés ficam muito fofinhos com essa peça. Eu tenho certeza que você vai amar. Bora lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer o nosso pijama americano. O que a gente vai precisar? Aqui eu cortei os filetes preto, tá? Que a gente vai precisar, vai o molde pra vocês, tá? Duas vezes vocês cortam os filetes. Aqui eu cortei ele aqui, já tá ali. Manga, duas vezes, tá? Aqui eu tô usando malha, tá? Manga, duas vezes. Bolso, a gente corta duas vezes. Aí, tem filete do bolso, uma vez dobrado. Frente, uma vez dobrado. Gola, duas vezes. A gente vai usar botãozinho também pra pôr, tá? Botãozinho da sua preferência. Costas, duas vezes. Esse aqui é o filete. Das costas, duas vezes. O punho, tá? Eu tô usando o mesmo tecido, tá? Não tô colocando o ribana. Então, aqui é duas vezes. E a calça, uma vez dobrada. Então, esses são os moldes que a gente vai usar, ok? Então, bora lá. Vamos começar com o nosso bolsinho e a nossa gola. Nosso bolsinho eu cortei duas vezes, porque fica mais fácil, tá? Pra gente tá fazendo ele. Então, a gente vai passar uma costura aqui, tá? Ele todo. Viramos o nosso bolsinho. Ou assim. Aqui a gente vai pregar a boca do nosso bolso. Ficou assim, hein? Vamos pegar o nosso filete. Aqui. E aqui a gente vai pregar o nosso filete. Aqui a gente vai dobrar uma vez e outra vez aqui, tá? Tá? Ficou assim. A gente vai dobrar aqui pra pregar na nossa camisa, tá? Ó. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar a nossa gola. Nosso filete. Vamos pregar aqui na nossa gola. Vamos pegar a 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 nossa gola. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vamos pegar aqui. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, agora a gente vai pegar o flete das costas. E vai fregar aqui. Vamos lá. 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 Reserva também. Vamos pegar a nossa calça. Vamos passar aqui na perna também. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos rebater esse elástico agora. Tchau. 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 Nossa calça ficou da ponta, reserva. Vamos pegar a nossa camisa aqui. Pegar as nossas mangas. Tchau. 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 Aqui, pregada as mangas. Vou até no overlock, pra dar uma limpeza aqui nas mangas, já volto, pra gente dar continuidade, já voltamos. Aqui, passado o overlock, a gente vai fechar aqui a nossa manga. Mesmo esquema lá da perna da calça, tá? Aqui, pra cima aqui, o nosso filete. E aqui, a gente vai fechar. Até aqui, que depois a gente tem que dar acabamento. As nossas costas aqui. Mesma coisa aqui. Pra cima. Amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, a gente tem que dar acabamento aqui nas nossas costas. Vamos pregar aqui a nossa gola antes disso. Vamos lá. Aqui, a gente vai abraçar aqui a nossa gola com o nosso filete. Vamos lá. 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 Esse nosso filete aqui, vou fazer um preço pronto. Porém, nós vamos já aproveitar e fechar aqui as nossas costas, tá? Ó, vou colocar um por cima do outro aqui, tá? E aqui a gente vai fechar as nossas costas. O preço contando. Porque as nossas costas, ela não é aberta, ela é fechada. Esse nosso pijama, ele é todo fechado, tá? Tá? Cadê a gente pegar a nossa calça? 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 Ah, nessa gola nós vamos rebater também Ah, nessa gola nós vamos abrir Ah, nessa gola nós vamos abrir Por enquanto nossa peça tá assim Agora chegou a hora de a gente colocar a nossa calça aqui Pra colocar a calça, a gente tem que fazer uma bainha aqui, né? Eu vou na overlock, limpar aqui, fazer uma limpeza aqui E já venho pra gente fazer a nossa bainha aqui, tá? Fazer a nossa bainha fake aqui e colocar a nossa calça na nossa camisa aqui Já voltamos Aqui temos a nossa limpeza Agora a gente vai fazer a nossa bainha fake aqui, tá? Colocamos aqui Colocar o alfinete Que a gente vai já colocar a nossa calça aqui também E aí 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 Aqui Vai ser feita a nossa bainha fake Nós vamos colocar a nossa calça também aqui, tá? A gente vai colocar a nossa calça aqui assim A gente vai colocando a calça junta aqui, tá? Assim Ela virada aqui A nossa peça assim A nossa bainha fake ali Que a gente vai fazer Então a gente já vem com a calça E já coloca Ela aqui Tá? Ó Vai tirando Os nossos alfinete E vamos Ok 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 Amém. Amém. Nossa, bainha fake. E agora aqui a gente termina aqui de fechar o nosso lado aqui. Amém. 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 Obrigado. Amém. 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 Eu preguei os botãozinhos já Agora eu vou lá no overlock Pra dar acabamento final aqui Dos lados aqui Já volto pra mostrar pra vocês a peça pronta Já voltamos, ok? Já voltamos Aqui, passamos a costura aqui Overlock aqui Finalizamos a nossa peça Eu vou virar E a nossa peça ficou pronta, olha só. Nosso pijama americano ficou pronto. Olha só. Ficou lindo, né, gente? Perfeito. Uma peça que veste muito bem, é um pijama mesmo. Charmoso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet, olha só. Esses pijamas é um sucesso, gente, olha só. Perfeitos. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet, bora aproveitar aí, né, fazer muitas roupinhas pet. Essa modelagem aqui, ela estará completa, a modelagem completa, o RM11, mais tamanhos especiais, disponível lá na nossa Netflix por assinatura, nossa molde pet por assinatura, né? É uma Netflix por assinatura de modelagem pet, que é um novo produto aí que a gente desenvolveu, né? Tem várias modelagens, você entrar, tem várias modelagens. Essa modelagem aqui estará na assinatura anual, tá bom? Assinatura anual. Então, vai essa modelagem aqui. Estará lá disponível agora no mês de setembro, ok? Então, se você não participa ainda, se você não tem nenhuma das assinaturas da nossa molde pet por assinatura, eu te convido a vir falar com a gente. Clica no link aí embaixo para você saber como que funciona, para você ver todas as modelagens que estão lá disponíveis, né? Que já estão lá disponíveis. E qualquer dúvida pode nos chamar, ok? Então, essa modelagem estará lá no plano anual, ok, gente? Então, é isso, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos, beijos, beijos. Eu amo vocês. E o sucesso de vocês também é meu sucesso. E se Deus está no negócio, o sucesso é garantido. Beijos, fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Até a próxima. Beijo, tchau.